Música Vocês querem ver o filme? É chegada a hora de ajudar Cavaleiros, reúnam-se em Torno do Tronco Vai, vai, vai Fio 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 Ih, vou passar o bigode na marmota Boa, Lec A marmota Beijou a cueca Ouçam, ouçam, ouçam Todos vocês que estão aqui para ver o Fio A marmota que escolhe as oficinas e os monitores do N-Rio Escolher entre tantos candidatos foi pra ele um desafio E ele finalmente nos traz um veredito Música 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 Música